Oi pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma manta de bebê bem simples, ela é feita só com ponto meia e tricô, ela mediu mais ou menos 76, 78 centímetros por 90, é aproximada a medida, né? E para essa manta eu usei essa lã mais bebê, usados dois fios juntos, peguei um de um novelo e outro, formando assim dois fios para ficar uma espessura um pouco mais grossa, né? A agulha foi a 5,5 e para essa manta eu gastei dois novelos inteiros e mais dois, totalizando quatro novelos, restando uma boa quantia ainda de lã. Então, eu acredito que vai em torno de 350 gramas de lã. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para começar a manta, vou colocar 132 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 132 pontos na agulha, eu vou fazer carreiras só em tricô. Então, é só o tricôzinho assim, básico, no direito, no avesso, até completar 16 carreiras em tricô, formando oito cordões no direito do trabalho. Depois que eu fiz 16 carreiras, formaram oito cordões aqui no direito do trabalho. Agora, eu vou começar a contar as carreiras. Na primeira carreira, eu faço oito tricô. Oito meia. Quatro tricô. Quatro tricô. Oito meia. Oito meia. E vou fazendo assim, quatro tricô, oito meia. Quatro tricô, oito meia. A receita vai estar escrita aqui no vídeo, junto com a carreira que eu estou fazendo. E vamos fazendo assim até o final da carreira. E termina a carreira com oito meia e oito tricô. Segunda carreira, avesso, toda em tricô. Terceira carreira, oito tricô. Oito meia. Oito meia. E vou fazendo assim, oito meia, quatro tricô, oito meia, quatro tricô. Até o final da carreira, terminando com oito meia e oito tricô. Depois que eu terminei a terceira carreira com oito meia e oito tricô. Volto na quarta carreira no avesso. E faço ela toda em tricô. Quinta carreira, oito tricô. Oito meia. E vou fazendo assim, oito meia, quatro tricô, oito meia, até o final, terminando com oito meia e oito tricô. Terminei a quinta carreira com oito meia e oito tricô. Sexta carreira, toda em tricô. Sétima carreira, oito tricô. Oito meia. E sigo a carreira fazendo quatro tricô. Oito meia, quatro tricô, oito meia, quatro tricô, oito meia. E vou fazendo assim, até o final da carreira, terminando com oito meia e oito tricô. Terminei a sétima carreira com oito meia e oito tricô. Oito meia. Oitava carreira, toda em tricô. Nona carreira, oito tricô. Oito meia. E vou fazendo assim quatro tricô, oito meia, quatro tricô, oito meia. Até o final da carreira, terminando com oito meia e oito tricô. Décima carreira, avesso toda em tricô. Depois que eu terminei a décima carreira avesso em tricô, a partir daqui, da décima primeira até a décima sexta carreira, só tricô. No avesso e no direito, vão ser seis carreiras em tricô. Fiz as seis carreiras, da décima primeira até a décima sexta. Formaram três cordõezinhos em tricô. A partir daqui, eu vou repetir da primeira à décima sexta carreira. Sempre fazendo no direito do trabalho, oito tricô, oito meia, quatro tricô, oito meia, quatro tricô, oito meia, até o final da carreira. Terminando com oito meia e oito tricô. Volto no avesso em tricô. E vou repetindo assim, da primeira até a décima sexta, até completar mais ou menos 90 centímetros, ou o comprimento que quiser. Completei 90 centímetros de trabalho, desde o início. E agora, eu vou continuar aqui, fazendo as mesmas 16 carreiras em tricô, pra ficar o acabamento parecido com o início do trabalho. Pra chegar nesses 90 centímetros, completaram 15 desenhos desses quadriculados aqui. Mas, é uma quantia que pode fazer mais, menos, depende do gosto de cada um. Inclusive, pode fazer quadrada, retangular, como quiser. Com relação à largura da manta, mediu mais ou menos 78 centímetros. E, como eu já tinha dito, a partir daqui, eu vou fazer carreira só em tricô, até completar 16 carreiras, formando oito cordões antes de arrematar. Terminei as 16 carreiras, formaram oito cordões em tricô, aqui no direito do trabalho. Agora, eu vou arrematar todos os pontos. Posso arrematar simples mesmo, pegando dois pontos juntos e devolvendo um, sem apertar. Bem natural assim, pra não repuxar e nem babadar o arremate. E vou arrematando assim, sempre pegando dois pontos juntos, devolve um, sempre assim, pegando dois pontos, devolvendo um, até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, sobrou um, aí eu corto o fio, passo aqui por dentro. E essa parte está arrematada. Depois, eu pego o fiozinho, venho trazendo aqui por dentro, escondendo bem, pra lá na frente, fazendo nozinho, pra depois cortar. Assim, não fica aparecendo nada. Então, pessoal, a manta pronta fica assim. Já com esse contorno em tricô. Quem souber e quiser fazer um ponto em crochê, além desta borda, tudo bem, valoriza mais ainda. Mas, também, só assim, fica bem bonita. Ela fica de bom tamanho, e com uma boa textura, pra agasalhar bem o bebê. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!